Música No bloco anterior a gente conheceu a produção de bergamota parecida na propriedade do casal William e Maria Helena. Agora a gente volta até lá para conhecer uma receita à base da fruta. Uma receita fácil e rápida com apenas 4 ingredientes. Sem glúten, sem lactose e sem fermento. É o rocambole de bergamota. Nós estamos aqui na casa da família Rocha, onde a Maria Helena vai nos ensinar a fazer uma receita já tradicional de família, que aos poucos foi se adaptando aí devido à produção de bergamota, né Maria Helena? Sim, a minha mãe sempre fez rocambole, eu aprendi com ela. E esse rocambole tem uma receita muito simples, são apenas 4 ingredientes. E claro que pode ser de diversos recheios, mas como nós produzimos bergamota e fica muito bom com bergamota, a gente faz com essa fruta. Então, não vai fermento, não vai farinha, é amido de milho, então não tem lactose, não tem glúten. Então hoje as pessoas gostam muito de receitas assim, onde todos que têm restrição alimentar também possam comer. Além de ser uma receita muito fácil e rápida de fazer. Fácil e saborosa. Anote os ingredientes para fazer o rocambole de bergamota. Para a massa você vai precisar de 5 ovos, 5 colheres de açúcar, 3 colheres de amido de milho e gordura de coco para untar. E para o recheio você vai precisar de 2 copos de suco de bergamota, 3 colheres de açúcar e 4 colheres de amido de milho dissolvido em água. Para começar nós vamos bater as claras em neve. Agora as claras estão batidas, nós vamos acrescentar o açúcar e bater bem novamente. Bom, as claras batidas com açúcar, a gente acrescenta as gemas ainda na batedeira. Vamos ligar novamente e acrescentar uma a uma. Após batidas claras, as gemas e o açúcar, agora é só acrescentar o amido de milho mexendo. Ó, a massa é bem bonita. Está pronta, é só untar a forma. Nós vamos untar a forma agora. Eu vou untar com gordura de coco, porque a gente acha que é saudável, né? Mas pode ser untado da forma como quiser, bem untada para não grudar. Nos ingredientes que nós utilizamos, praticamente tudo orgânico. Ovo orgânico, açúcar cristal orgânico, bergamota orgânico. Então vai ficar uma receita muito saudável, por isso nós vamos usar também uma gordura saudável para untar a forma. Agora é só colocar a massa na forma e assar. Nós vamos assar ela a 170 graus, em torno de 20 a 25 minutos. Enquanto a massa do rocambole está no forno, nós vamos fazer o creme. Para o creme nós vamos usar esses dois copos de suco de bergamota. Se não tiver ele pronto, pode espremer, fazer na hora, ecoar. E vamos adoçar a gosto e vamos utilizar também 4 colheres de amido de milho dissolvido em água para engrossar o creme assim que estiver fervendo. Agora nós vamos mexer só para dissolver o açúcar e vamos aguardar ferver. Bom, começou a ferver o suco, então a gente vai adicionar o amido de milho para fazer o creme. Pronto o creme, nós vamos colocar para cá para ele esfriar um pouco. Bom, agora, passados os 20 minutos, nós vamos olhar se realmente está sequinho o bolo, né? Ó, o palito saiu seco, está ótimo. Então vamos tirar do forno e desenformar ainda quente para rechear o nosso rocambole. Vamos passar uma faquinha ao redor para garantir que não vai ficar grudado na forma. Agora, antes de virar, eu gosto de fazer um teste com a espátula para ver se realmente está desgrudando. Está bem desgrudado esse lado e esse também, bem desgrudado. Então podemos desenformar. Na maioria das vezes, as pessoas gostam de desenformar em cima de um pano de prato. Eu desenformo num papel toalha desses que não rasga, que eu acho bem prático também. Pronto. Agora é só a gente rechear e enrolar nosso rocambole. Vamos colocar bastante creme, porque nós queremos um rocambole bem recheado. E agora nós vamos enrolar. Devagar, para não quebrar. E alguma parte do creme vai virar, né? E agora é só cobrir com bergamota também. E sempre sobra um pouco de creme. Depois que a gente cortar as fatias, a gente pode colocar creme por cima das fatias também. E a gente veio até o quiosque da Agroindústria Novos Citrus para fazer a degustação do rocambole de bergamota feito pela Maria Helena e também conhecer os produtos produzidos pela Agroindústria Familiar. Maria Helena, como é que funciona o trabalho de vocês aqui na Agroindústria? Sim. Na Agroindústria Novos Citrus nós temos uma filosofia desde o início. Não só orgânico, não só sem aditivo químico, mas alimentos que são bons para a nossa família, nós produzimos esses alimentos bons e saudáveis para outras famílias. E faz um tempo que a gente percebe também que não é só produzir orgânico. a gente precisa se preocupar também com tudo que gira em torno da produção. Então, como eu te falei, nós temos uma preocupação, além de produzir, com tudo que sobra, com as águas, com os resíduos sólidos e também em ter energia limpa. Então, como nós vimos antes, aqui em cima de nós tem placas fotovoltaicas e a fábrica é rodada com energia do sol. Vocês têm toda essa preocupação ambiental também, inclusive esse quiosque que a gente está vendo aqui é todo de material reciclado. Sim. Nós nos preocupamos em deixar claro para todos que nós entendemos que não tem lixo. Lixo não existe. Existem resíduos que servem de matéria-prima, para nós ou para outros. Então, de preferência, nós primeiro usamos para nós. Então, temos o quiosque reciclado, com papelão, com pallet, com tambores. Nós temos aqui os bancos também feitos de pallet. Então, tudo que nós podemos usar, nós usamos. Aquilo que não podemos, então, nós reciclamos. Esse resíduo, ele é vendido. E todo recurso que vem desse resíduo, que é vendido, ele é gerenciado pelos nossos funcionários. É tudo utilizado para o bem-estar deles. Muito legal. Isso aí. A gente está aqui também com a extensionista do município de Pareci Novo. Eu vou convidar ela para vir até aqui, a Miriam. Miriam, como começou esse trabalho, essa parceria da Emater com a família? A parceria da Emater com a família, ela é antiga. Desde a construção, inclusive, do programa Sabor Gaúcho, a família ajudou a discutir muito a questão das agroindústrias e o programa. Acessou créditos dentro do programa Sabor Gaúcho para estruturar a agroindústria. Com a minha vinda aqui no município, mais recentemente, a família também participou do programa, da chamada pública de agroecologia, que era uma política pública para incentivo à produção orgânica. Enfim, nesse sentido, embora eles sejam orgânicos há mais tempo que a política, serviu também para a troca de experiências. e, neste processo, a Emater tem atuado, junto à família, no acesso a políticas públicas, ou seja, o crédito, as placas solares que estão aqui em cima da agroindústria também foram financiadas via política pública, ou a merenda escolar, enfim, programas públicos que passam pela Emater. E esta família, essa propriedade, enfim, é um exemplo aqui na região do trabalho da Emater inicial, mas que hoje, de certa forma, eles conseguem caminhar bastante com os próprios recursos, enfim. Então, é um tipo de propriedade que a Emater já cumpriu uma função no sentido dos meios para a família progredir, enfim, e avançar na qualidade de vida, enfim, numa condição de vida melhor. Bom, e para a degustação, então, a gente está aqui também com o William e com a Estela, que é filha do casal, chegou da escola agora há pouco, né? E só está faltando a Ana, né, que mora em Porto Alegre também. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br ematerrs. E pode também mandar um recado para a gente através das redes sociais da Emater RS ou através do endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural.emater.che.br O Rio Grande Rural dessa semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!